Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Aniversa da Costura, quero falar sobre um assunto bem legal com vocês na verdade muitas pessoas fazem essa pergunta pra mim, principalmente porque tem bastante aí no mercado e as pessoas acabam tendo dúvida, então hoje nós vamos falar sobre, será que vale a pena comprar uma máquina de costura barata? sabe aquelas máquinas de costura que custam 200 reais, 150 reais? estamos falando de máquina de costura nova, tá pessoal? estamos falando de máquina de costura usada não, porque tem máquina de costura usada que custa esse preço mas que são máquinas muito boas, porque já está usada, ela cai assim o valor mas será que vale a pena comprar máquina de costura nova, barata? então fica aqui até o final deste vídeo se você está pensando em comprar uma máquina de costura pra você, beleza? então vou tentar sim ajudar vocês se vale a pena comprar ou não mas se você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos sou criador do curso do Universo da Costura então se você desejar fazer manutenção em sua própria máquina de costura e até mesmo poder ajudar outras pessoas a dar manutenção ou se tornar um profissional na área temos um link aqui embaixo na descrição do vídeo é o primeiro link que você vai ser direcionado para o nosso site lá tem tudo falando sobre o conteúdo do curso e caso você desejar, temos ali o WhatsApp pra você tirar suas dúvidas, tá bom? e também não se esqueça, se inscreva no canal dá uma força pra nós, temos vários e-books bem interessantes aí pra vocês também aqui embaixo, tá? então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo muito bem pessoal, então hoje vamos falar um pouquinho sobre se vale a pena ou não comprar máquinas de costura barata então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas máquinas de costura barata e os valores dela, se vale a pena ou não por exemplo, vocês estão vendo aqui do meu lado direito essa máquina de costura aqui e olha o valor que ela custa então será que vale a pena comprar uma máquina de costura dessa? será que vale o investimento apesar de ela ser barata? e essa aqui também do meu lado esquerdo, olha quanto ela custa e será que vale a pena? e tem outras máquinas de costura que são mini, né? igual eu já mostrei aqui pra vocês que ainda também são baratas então eu vou falar um pouquinho sobre a questão técnica dessas máquinas de costura e se vale a pena ou não, vendo na área assim dos mecânicos, tá bom? então uma coisa que você tem que ter em mente que essas máquinas aí, elas são simplesmente pra costurar de vez de nunca como assim de vez de nunca? é aquela costura que é só pra sua casa simplesmente, às vezes você precisa fazer uma barra aí você vai lá e faz uma barra aí você precisa fazer aqui, outra coisinha vai lá e faz ela somente é aquilo o problema dessas máquinas, o único problema na verdade é que elas são extremamente plástico ou seja, se você quiser fazer uma regulagem nela quiser desmontar a máquina pra poder fazer uma regulagem nela você vai ter muita dor de cabeça por que eu digo muita dor de cabeça? porque as peças em si são peças plásticas e são muito encaixes são extremamente encaixes por exemplo, essas máquinas novas, essas mais caras elas também são encaixes por que tanto é mais fácil de você conseguir soltar eles tem parafusos que seguram elas e os encaixes que você consegue retirar mas essas máquinas mais baratas, por assim dizer elas são muito encaixes e são puro plástico então pra poder quebrar um desses encaixes é muito, muito fácil e ainda mais, são pecinhas extremamente frágeis que elas têm por isso que são baratos eles não vão colocar uma peça extremamente boa uma peça cara ali e depois vão colocar o preço lá embaixo não, as peças também são peças baratas os motores também são motor barato ou seja, o motor dessas máquinas de costura eles não foram feitos para poder costurar com muita frequência e também não são feitos para costurar tecidos grossos até mesmo tecidos médios um pouco mais de médio você tem que tomar cuidado porque ele pode assim acabar travando a sua máquina então são tecidos realmente muito finos que você tem que costurar é claro, talvez você tenha aí na sua casa a gente disse ah, mas eu costuro o Rodrigo é, mas você tem que tomar muito cuidado porque se você está costurando pode ter certeza que em breve ela vai travar vai começar a pular ponto vai... e simplesmente você vai ter que fazer a regulagem dela até mesmo, pessoal alguns mecânicos nem gostam de pegar essas máquinas para poder arrumar falando a verdade porque o preço que o mecânico vai cobrar para poder arrumar essa máquina é quase o preço da máquina por exemplo, tem máquina que custa 200 reais, certo? 200 reais, eu não sei agora eu vou até mostrar para vocês aqui exatamente aqui não sei exatamente como que está agora, antes custava 200 reais e... só para o mecânico abrir essa máquina ele vai cobrar exatamente 100 reais cinto e pouco porque é uma máquina chata de abrir então assim uma coisa que vocês tem que ter em mente que os mecânicos eles cobram com eu particularmente mas provavelmente todos são assim conforme a dificuldade que é de poder arrumar aquela máquina então assim, se uma máquina por exemplo, que são essas bipartidas eu cobro mais caro para poder desmontar ela porque são máquinas mais chatas para poder desmontar tem que tomar mais cuidado e assim por diante mas já aquelas máquinas por exemplo, aquelas pretinhas elas são tudo abertas não tem o que fazer ali então eu cobro mais em conta cobro mais barato então conforme a dificuldade mais caro fica então se essa máquina quebrar é uma ou outra ou você mesmo arruma ou você vai ter que comprar uma outra porque o que o mecânico vai cobrar de você é o preço de uma nova então eu particularmente o Rodrigo particularmente se você quer aprender da manutenção em uma máquina de costura se você quer começar assim no ramo da costura eu não indico essas máquinas de costura não tá? porque você vai ter muita dor de cabeça até as pessoas que são profissionais as costureiras que costuram frequentemente os costureiros que costuram frequentemente eles mesmos já tem um pouco de dificuldade com elas mesmo sabendo costurar imagina uma pessoa que não sabe costurar e colocar qualquer coisa ali aí vai dar problema você vai ter muita dor de cabeça então é muito importante vocês saberem disso e lembre-se disso que todas as máquinas você precisa desmontar ela uma hora ou outra por quê? você vai precisar fazer algumas lubrificações depois de um tempo porque ela vai ficando mais pesada automaticamente vai ficando mais pesada ela vai acabar assim precisando de lubrificação então ao meu ver se você quiser aprender não vale a pena comprar uma máquina de costura dessa se você tem uma máquina de costura dessa então coloca aqui nos comentários na descrição do vídeo pra nós saber se você está gostando dela ou se você não está gostando e se você já comprou ou está pensando em comprar coloca aqui suas opiniões se você acha que vai valer a pena comprar investir essa máquina ou não porque às vezes a diferença é muito gritante de valor tem máquina como eu tinha visto anteriormente custava R$200 e as máquinas mais ou menos assim já custa R$700, R$800, R$900 é um valor gritante porque essas também são pequenininhas são mini são mais pra coisas bem pequenas então se você quiser aprender mesmo vou fazer um outro vídeo sobre máquinas próprias para poder pessoas iniciantes começar tá bom? então se você não quiser perder nada de nenhum dos nossos vídeos então vai lá no nosso canal do Telegram nosso grupo do Telegram quer dizer está aqui embaixo na descrição do vídeo só você clicar que você vai ser direcionado tá bom? abaixo do Telegram aí temos um vídeo ensinando vocês a fazerem isso beleza pessoal? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí se vale a pena ou não comprar máquinas de costura barata então um forte abraço e até os próximos vídeos tchau tchau